Eu venho de uma miscelânea, eu não sou de família de artesãos, né? Mas me vi trabalhando com transformação da matéria-prima desde muito pequeno. Isso a gente só se vê depois que cresceu. Me perguntam muito com relação... Você derruba as árvores? Olha só, aqui eu tenho peças diferenciadas. Ó, madeira de demolição. Uma madeira que já tá pronta pra construção. Madeira de reflorestamento. Normalmente pra nós aqui, desse eixo nosso, o eucalipto. Esse aqui é o eucalipto vermelho, o eucalipto rosa, que oferece mais resistência. Tem muito plantio de eucalipto pra celulose. A gente fala que é pau branco, né? Que é bom pra botar no fogão a lenha, que é legal pra poder fazer papel. A gente usa um monte de madeira diferente. O que a gente vai aprendendo é a fibrosa. Qual que vai oferecer mais resistência? Porque você usa uma madeira muito macia. Aqui na região de Iguape, se usa muito a cacheta. Madeira macia, né? De melhor entalhe. Permite fazer peças tridimensionais. Você precisa ter um pouco de sensibilidade. Isso vai com o tempo, você vai conhecendo. Sou autodidata, mas todos os amigos ou os poucos conhecidos que eu tive a oportunidade de encontrar na estrada, de ter essa troca limpa do saber, o outro quer aprender e você não tem por que esconder. Verdadeiramente, ninguém esconde o pulo do gato. Isso a gente deixa pra indústria. O artesão tem o prazer de passar. Como eu não tenho a tradição familiar, hoje eu tenho nas gerações depois de mim. Minhas filhas trabalhando, tenho a ala do movimento artístico dentro dos meus sobrinhos, que é uma família muito grande. Mas qualquer um de vocês, adultos ou infantos juvenis, que virem pra cá, vão ter a oportunidade de experimentar o entalhe em madeira. Fazer o que gosta não tem preço, tem valor. Esse é o mais interessante. Eu acredito que, pra nós que vivemos do movimento cultural, é que quem vive de arte tem a obrigação do repasse do saber. E aí Abertura